Bom dia pessoal, aqui quem fala é o Genesir Ferreira do canal Genesir Titânico. Estou aqui na feira de gado da cidade de Apogadar e Gazeira. A primeira vez que eu venho fazer vídeos aqui. Quero agradecer a vocês por estar inscritos no meu canal. Peço que continuem deixando seu comentário, né? Deixa o seu like, que é muito importante, beleza? Quero agradecer aqui ao meu amigo Genesir e a sua filha Alana. E também quero agradecer aí aos canais. Fábio Olegário, Fábio Santos, Vamos à Roça do Amigo Japa e Maria Sofia, beleza? Vamos lá? Vamos lá? A CIDADE NO BRASIL 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 Aquele lá que parece um pouquinho ruim, eu sei que é o melhor filho que vai pagar o dinheiro. Não, eu estou falando de ser do dinheiro. Se você sabe onde é que eu morro, vocês que me garanteam que eu vou abrir, eu não vou me terminar o dinheiro, o preço. O dinheiro é só isso, só isso. Eu vou pegar aqui e esse aqui é para ele, eu não estou feliz, né? Eu não vou dar tempo para onde está. Eu não vou ler nem o nome do caba. Vale para pisar aos poucos. Viu? A quanto o valor? R$170. R$170. Essas pequenininhas aqui, essas bronquinhas aqui eu vendi um menino, as R$120 eu vendo a outra. Certo. Quer o que, amor? Quer o que? Uma macurinha grau da gente. Agora aqui, ó. Esses aqui. E esse aqui é pial com piatrão. É. Quer comprar lá? Me venda agora. Tem três capadinhos aí. E aí o cara disse quem capa foi. O caba foi, ela vai ficar. Eu tapei em 10, aí botei um pequeno lá e prendi no mato. Aí, ó. Está R$170 aí. Essa aqui eu vim botou R$180,00. Essa aqui eu vim botou R$180,00. Estava por R$200,00. Tem telefone para o negócio? Não, por enquanto não. Lá é assim que lá não tem nem sinal, por enquanto. Só na feira. É. 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 uns caprinos e eu vim aqui Obrigado Quantas galinhas? 25, 30 R$ 180 schleita pensarar queelf Você acha que adher Foldueram? 19 para ver Boa 20 pesos price 20 20 20 20 22 23 25 24 Obrigado. E aí, pessoal, aqui eu encerro a pesquisa, não tem, como vocês viram, não tem muitos bichos, né, para perguntar, para a pequenininha aqui, na feira, e quero agradecer a vocês pela paciência e continue comentando, deixando seu joinha, se inscrevendo no meu canal, beleza? Um forte abraço e até mais.